Nos últimos meses, se tornaram frequentes as demissões nas grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Tech. Foram mais de 50 mil desligamentos. Só no Google foram 12 mil vagas perdidas. Na Microsoft, outras 10 mil. Na meta que a dona do Facebook está ganhando o WhatsApp, foram mais de 11 mil cortes. E na Amazon, o plano de demissão pode atingir 18 mil funcionários. Afinal, o que está acontecendo no mundo? Será que tem alguma coisa por trás dessas demissões? Será que, de alguma maneira, existe uma oportunidade para a tua empresa? E como você pode se preparar melhor para aproveitar esse momento e conseguir sair dessa crise melhor do que você entrou? Fica até o final que eu preciso te explicar exatamente o que está acontecendo, como você vai agir e de que maneira você pode se defender de ameaças e explorar oportunidades. O que a gente vê é uma grande queda de valor nas empresas de tecnologia. Só para você ter uma noção, a Apple perdeu 32% de valor. A Microsoft, 31%. A Alphabeto, que é dona do Google, perdeu 40%. A Amazon, 49%. E a Meta, 64% de valor. Quando a gente vê números tão grandes em empresas tão valiosas, a gente sabe que existe uma revolução e uma transformação muito grande a caminho. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender. O que está por trás das demissões nas Big Techs? A demissão na Meta acompanha um movimento global que vem afetando empresas de tecnologias nos últimos meses. A Intel, que vem enfrentando uma queda de demanda por PC e servidores frente a uma recessão no mercado, reportou uma queda de 22% nas vendas e um prejuízo líquido de 455 milhões de dólares no último trimestre. O Twitter recentemente anunciou um corte de 7.500 colaboradores. Segundo o Washington Post, o Elon Musk pretende trabalhar com 75% da estrutura total de colaboradores do Twitter. A Amazon anunciou que vai cortar 18 mil colaboradores. Isso é o que a gente chama de lay-off, ou grandes demissões. É toda vez que uma empresa demite um volume de colaboradores expressivo, mostrando que está se reajustando à sua nova realidade. A gente está vendo uma mudança grande e todas as empresas de tecnologia estão precisando se readequar. Só para você ter uma noção, mais de 120 mil pessoas foram cortadas no Brasil, segundo o site layoff.fai. Agora, o que acontece? Recentemente, vazou um documento no Twitter mostrando que os fundos de investimentos, assim como as empresas de tecnologia, não fizeram isso de maneira acidental. Existia um planejamento por trás dessa demissão, principalmente para ajustar o valor do salário dos profissionais de tecnologia. O que aconteceu no mercado de tecnologia? Se você olhar os últimos 20 anos, a gente viu empresas surgindo do nada e ganhando um valor de mercado muito alto. Se você pegar, os homens mais ricos do mundo são pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas com o segmento de tecnologia. Foi assim com o Bill Gates, foi assim com o Elon Musk, foi assim com o Steve Jobs e com muitos outros bilionários da indústria. Agora, o que aconteceu? Como esse era um mercado que recebia muito investimento e existia uma especulação do valor desses negócios serem muito altos, o capital nunca foi um problema. Eles tinham recurso e abundância e necessidade de competir por mão de obra, o que fez com que o valor de um profissional da indústria de tecnologia crescesse com uma velocidade muito alta. Só para você ter uma noção, de acordo com o Glassdoor, a média de salário de um programador nos Estados Unidos em 2021 era de US$75 mil, em comparação com cerca de US$62 mil em 2006. Isso representa um aumento aproximado de 21%, o que dá algo próximo de 1,3% ao ano. O que acontece? Por conta da demanda de trabalho para programadores ser maior do que a quantidade de programadores que se formavam, isso fez com que o salário de todo mundo que atuasse no mercado de tecnologia se tornasse inflacionado. Por um outro lado, quando a gente entra num novo momento onde não existe mais a mesma demanda e as empresas de tecnologia estão vendo seu valor diminuindo e uma escassez de recursos, o que acontece? Uma necessidade de correção. Eu não posso afirmar o quanto que esse documento é real, porque esse é um documento vazado no Twitter, pode ter sido 100% forjado, mas a gente percebe que a realidade das empresas de tecnologia está modificando. E existem mais dois fatores que estão impactando nessa modificação. Fator número um, a popularização da inteligência artificial. Aquilo que você precisava de 10 programadores para desenvolver, hoje com o uso de inteligência artificial, você consegue fazer com que um programador faça. Um segundo fator que está acontecendo é o que a gente chama de Web 3.0. São empresas descentralizadas que estão surgindo para competir com essas empresas. Ainda está muito no início essa revolução, mas sabemos que vamos ver empresas descentralizadas roubando muito o mercado desses grandes monopólios de tecnologia. Agora, o que você faz na tua empresa com toda essa modificação e essa possível crise que está na nossa frente? Todo mundo fala que as últimas pessoas a serem afetadas são os maiores. Primeiro afeta o pequeno, depois afeta o médio, depois afeta o grande, depois afeta o gigante. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que, pelo fato de você chegar nas empresas maiores, ou seja, nas empresas mais ricas, mais avaliadas, mais valiosas do mundo, isso mostra que provavelmente a gente já está mais próximo do final desse momento de retração e crise. Agora, o que você precisa analisar? Primeiro de tudo, não tem mais espaço para amadorismo. Se hoje você tem uma empresa que depende de indicação, que não tem um processo de vendas, que vai bem quando as coisas vão bem, cara, existe um mar turbulento pela tua frente. Você precisa estruturar melhor o seu negócio. A gente até criou aqui na Growth uma imersão para te ajudar com isso. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas durante três dias a gente mostra como é que você torna o teu departamento de vendas de marketing de crescimento profissional. Vou deixar o link para a aplicação da imersão no primeiro comentário desse vídeo. Satya Nandela, CEO da Microsoft, fez uma afirmação muito importante em dados. Ninguém pode desafiar a gravidade. A gravidade aqui é o crescimento econômico, ajustado pela inflação. O que ele quer dizer com isso? Se eu estou prevendo um período de diminuição de demanda, eu preciso ajustar tanto a minha estrutura de custo, quanto a minha capacidade de execução, a demanda que vai vir. O que você tem que analisar no seu negócio? Primeiro, demissão é uma coisa muito delicada que a gente tem que evitar ao máximo, porque isso te tira a velocidade. Mas você tem que ter indicadores financeiros e previsões, tanto de receita, de crescimento, de meta, que te ajudam a prever o futuro. Não espera com que um grande problema aconteça para você começar a se movimentar. Em momentos de retração econômica, quem tem caixa, manda no jogo. Então o que eu te aconselho? Primeiro, ter uma estrutura financeira saudável, que comporta a tua estrutura de custo e que garante que a receita que você está gerando é suficiente, não só para bancar a tua operação, como ainda gerar lucro para o acionista. Segundo ponto, tenha projeções que te permitam analisar o cenário futuro, entendendo como é que vai estar a tua empresa daqui a seis meses, daqui a um ano. É óbvio que ter estrutura comercial e máquina de vendas te ajuda a ter mais previsibilidade e, por consequência, te permite planejar com mais segurança. Agora, de qualquer maneira, entenda, se você está vendo uma retração econômica, uma diminuição de receita e um desequilíbrio entre o teu custo e a tua receita, você, em algum momento, vai precisar fazer um ajuste. Alguns indicadores financeiros que podem ser usados para determinar se está na hora de demitir ou não são Margem bruta. Se a margem bruta estiver diminuindo, pode ser indício de que a empresa está tendo uma dificuldade de cobrir seus custos. Liquidez. Se a empresa estiver tendo dificuldade para pagar suas contas, pode ser necessário cortar custos para melhorar a situação financeira. Rentabilidade. Se a rentabilidade da empresa estiver diminuindo, pode ser necessário cortar custos para melhorar a lucratividade. Quanto ao tempo, é importante que você não espere que o problema se torne crônico para começar a agir. É importante você ser proativo, prever e se preparar para o cenário. Eu sei que, normalmente, a folha de pagamento é um dos principais custos de uma empresa. Agora, o que acontece? Antes de você começar a demitir colaboradores, existem algumas ações importantes que você pode executar para mitigar tanto a tua estrutura de custo, quanto evitar uma demissão imediata. Primeira coisa, redução de hora extra. Na maioria dos negócios, o custo com hora extra é muito alto e você pode simplesmente eliminar. Cara, não temos mais hora extra. Não estou dizendo de você não pagar as pessoas que trabalham além do horário, mas você eliminar essa estrutura de custo e falar, temos que nos adaptar a esse momento, vamos produzir dentro do nosso horário. Prioriza mais o aumento de produtividade do que o pagamento de hora extra. Negociação de salários. Dependendo do teu modelo de contratação, você consegue ir para uma negociação tanto de redução de carga horária, quanto redução de salários. Eu sei que isso sempre é ruim e desmotiva as pessoas, mas é importante você deixar claro que esse é um movimento necessário para evitar algo pior. As APOS, que foi uma empresa decorrida pela Amazon por 1 bilhão de dólares, chegou um momento que eles ficaram sem dinheiro e eles justamente negociaram com os colaboradores uma redução de salário para que ela continuasse existindo. Programa de demissão voluntária. Dependendo de quanto tempo tem sua empresa, pode ser que tenham pessoas que já não estão mais tão felizes lá ou até mesmo que estão próximas de se aposentar ou podem ter algum benefício a partir do momento que eles se demitem de maneira voluntária. Esse é um programa que te ajuda tanto a identificar quem são as pessoas que estão na hora de sair ou que talvez possam causar um impacto menor saindo porque eles já estão menos interessados em continuar e também é uma maneira para você evitar um volume de demissão mais alto de imediato. Olha, eu acompanho muitas operações de vendas e eu percebo que a maioria dos empreendedores se preocupa mais em aumentar a estrutura do que aumentar a eficiência. Antes de você querer contratar mais pessoas ou até mesmo, cara, demitir, né? Foca em desenvolver as pessoas, em capacitar, em melhorar o processo, melhorar a estrutura e, por consequência, melhorar a execução. Eu já vi times que não entregavam resultados. A partir do momento que foram bem treinados, passaram a produzir muito mais e, por consequência, reverteram o cenário de uma empresa que ia passar por uma grande dificuldade. Legal, Tiago. Agora, quais são as oportunidades que existem? Primeiro de tudo, nesse momento onde a gente está, no momento das vacas magras, é o momento da gente ser mais criativo. Na maioria das vezes, são nas crises que surgem as grandes inovações. Pode ser que exista uma oportunidade de você explorar um mercado que você nem está vendo. Outro ponto de atenção é você ter um bom planejamento comercial e, em especial, o que a gente chama de inteligência comercial. Existem mercados que estão passando por grandes retrações, mas existem mercados que estão bombando. Mercado de commodities, mercado de energia. Então, você pode focar num nicho específico que, no passado, você já vendeu e que agora está com uma tendência de demanda e sofrendo menos pela crise. Se você focar num mercado que está em retração, as chances de você passar por um problema maior é muito grande. Outro ponto é, esse é o momento de você fazer mais com menos, ser mais eficiente, trazer mais receita, atender o teu cliente com mais excelência e trazer o teu time para perto. Quando você mostra para o teu time que existe um desafio e que todo mundo precisa se engajar, essa pode ser a grande oportunidade que o seu negócio precisa para ir para um outro patamar. Muito importante. Nos momentos difíceis, você é obrigado a evoluir mais. Então, cara, prioriza a tua máquina de vendas, priorize usar tecnologia, priorize ter bons processos, analisa tudo aquilo que você pode cortar e ser mais eficiente. Use esse momento como uma alavanca. E outra coisa, se você conseguir passar por um momento de retração econômica reduzindo menos, quando a economia virar e tudo começar a ter velocidade de novo, você vai conseguir estar na frente dos teus concorrentes. Que muitas vezes, por medo ou por impulso ou por um efeito manada, saiu demitindo colaboradores sem analisar se de fato seria necessário. Eu gosto sempre de deixar a demissão por último. Eu entrei na pandemia com 15 colaboradores, saí com quase 60 e estamos chegando perto de 100. Não está no meu plano demitir as pessoas. Está no meu plano conseguir otimizar a minha operação, trazer mais resultado com menos e conseguir ir ainda mais longe. E eu quero, assim que esse momento virar, estar na frente de todos os meus concorrentes para tomar mais mercado, botar mais velocidade e, por consequência, se tornar ainda maior do que eu já sou. O que acontece? Você precisa ter uma decisão. Se você vai crescer e evoluir ou se você vai reclamar e diminuir. Cara, sempre foca em ser mais eficiente e trazer mais resultado. Agora me conta aqui embaixo, como é que está sendo esse momento e onde você está tendo mais dificuldade? Quem sabe eu não gravo um vídeo específico te contando como fazer isso. E para você que ainda não tem um bom processo de vendas, aqui eu tenho um vídeo completo. Se você combinar otimização de custos com um bom processo de vendas, eu caso a grana que você quiser, que você vai sair muito maior dessa crise que você entrou. Tchau. 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 Tchau.